Então, realizado o nosso primeiro bloco de exercícios, aqui do nosso tema processo administrativo, vamos dar continuidade, mais uma vez, caminhando pela lei, analisando seus dispositivos, porque essa parte do processo administrativo é por aí mesmo, não tem jeito. Tem que enfrentar a literalidade. Não sou isso aqui, que saco, ficar estudando a lei. Não tem jeito. Questão de concurso é literalidade de lei, é doutrina clássica e é jurisprudência. E a gente tem que estudar esses três aspectos. E aí, dependendo do concurso, a gente vai focar naquilo que a banca normalmente explora mais. Eu estou trazendo isso para você. Olha só. Impedimento e suspensão é o nosso próximo tema. Do que vem a ser impedimento e suspensão? Na verdade, são dois mecanismos que são trabalhados no processo administrativo da forma como nós vamos ver. Não vai confundir isso aqui com impedimento e suspensão lá do processo civil, lá do processo penal. Lá tem as suas regras, no processo administrativo tem as regras dele. Tudo bem? Em suma, de uma forma geral, impedimento e suspensão são aspectos que levam a um questionamento sobre a imparcialidade de quem vem tomar a decisão. Então, a autoridade que vai tomar a decisão no processo administrativo pode ser questionável no que tange à sua imparcialidade. E por mais que talvez ela preserve essa imparcialidade, uma circunstância bota a sua imparcialidade em xeque. Então, para preservar a lisura da decisão, a lei vai estabelecer circunstâncias que, apesar de não caracterizarem uma decisão parcial, aquela decisão vai estar gravada como uma certa ilicitude caso venha a ser tomada por uma autoridade que se enquadre numa hipótese de impedimento ou de suspensão. Então, vamos melhorar um pouco mais, que até eu mesmo achei que ficou um pouco embolado. Os institutos do impedimento e da suspensão visam preservar a imparcialidade das decisões. Então, caso alguém que vá tomar a decisão tenha questionado a sua imparcialidade, o impedimento e a suspeição vão servir como instrumento a esse fim. Então, o impedimento vai se apresentar como um aspecto mais concreto, que a gente vai ver como se enquadra na lei. A suspeição é um aspecto mais aberto, mais abstrato, mas não muito tangível. Mas, genericamente, são restrições à atuação de agente público no processo em função de possível interesse pessoal na solução. É questão da preservação da imparcialidade da decisão. As hipóteses de impedimento, elas são fechadas, elas estão amarradas na lei e elas vão acarretar a necessidade de que a autoridade se declare impedida. Então, o nosso artigo 18, ele vai elencar as hipóteses, ele está subindo aqui aos pouquinhos, em que estará impedido o agente, o servidor, a autoridade, de decidir no âmbito do processo administrativo. Temos aqui o artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo, servidor ou autoridade que, primeiro, tem interesse direto ou indireto na matéria. Então, se ficar demonstrado que ele tem interesse na matéria, ele tem que se declarar impedido. A gente vai ver. Então, por exemplo, imagina alguém que entra com recurso contra uma multa de trânsito, porque foi multado. E recai sobre esse alguém o dever de julgar. Não pode. Ele tem interesse? Óbvio que tem interesse na decisão desse recurso, porque vence o benefício. Então, ele tem que se declarar impedido. Os demais situações envolvem esses mesmos contornos. Digamos que ele tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao conde de companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. Então, a autoridade, o servidor ou alguém que lhe é próximo participou daquele processo como perito. Então, o agente vai tomar uma decisão sobre a concessão ou não de uma aposentadoria por invalidez do INSS. E o perito foi o seu marido ou a sua esposa que atestou ali acerca de um laudo pericial. Ele, em tese, não pode tomar essa decisão. Porque ele estaria ali, talvez, questionável a sua decisão diante de alguém que lhe é próximo tendo se envolvido naquele processo. E o três aqui, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo conde ou companheiro. Então, há um certo conflito interno entre a decisão e quem está envolvido com a solução dessa decisão. Porque há um litígio entre essas pessoas de outra natureza, mas que pode gerar um certo direcionamento da decisão na hora da autoridade tomar a melhor conclusão naquele processo. Bom, é bom saber as hipóteses de impedimento? É, mas o mais importante aqui é saber que uma vez ocorrida uma hipótese de impedimento, o servidor está obrigado a se declarar impedido. E caso ele não se declare impedido, ele estará cometendo um início administrativo passível de uma aplicação de uma sanção administrativa, normalmente as constantes lá do estatuto. Então, há um dever de informação e os efeitos dessa omissão estão no artigo 19. Então, o 19 coloca, a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão de dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Então, a ocorrência de uma causa de impedimento, ela determina que o servidor ou a autoridade reconheça isso e se abstende de atuar sob pena dessa consequência aqui. Beleza? Então, o impedimento é mais concreto. Surge a suspeição. A suspeição tem uma visão um pouco mais aberta. Ela não tem, assim, uma relação concreta com a decisão em si. Não há um interesse na decisão. Não há um conflito direto. Mas, o que a lei coloca, aí a lei do processo administrativo, é que a suspeição envolve uma relação de amizade ou inimizade de quem vai decidir e os envolvidos no processo. que pode levar a que essa autoridade venha a se direcionar para beneficiar o indivíduo que tem amizade íntima ou para prejudicar aquele que tem inimizade. Mas isso é muito aberto, né? Isso é muito abstrato. Então, a autoridade ou servidor não está obrigado a reconhecer a suspeição. Então, na verdade, é o interessado no processo é que vai instigar, que vai questionar acerca da suspeição. Então, é uma arguição de suspeição. É o que está na lei. Então, arguição de suspensão, provocação do interessado. Artigo 20, tá? Vou fazer a correção aqui. Artigo 20. Pode ser arguída, pode, não é algo obrigatório, a suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Recomendação para fins de concurso. Grava que amizade íntima ou inimizade é causa de suspeição, que ela não é obrigatória. As demais causas serão causas de impedimento e o reconhecimento se mostra obrigatório. E quem alega a suspeição é a parte interessada. Então, o servidor não está obrigado, e a autoridade não está obrigada a reconhecer a suspeição. E mesmo quando arguída pelo interessado, a autoridade pode entender que não há, não é verídica, não é sustentável essa arguição. E entender que não há suspeição e dar continuidade ao julgamento daquele processo. E a pessoa que não teve a sua recuição de suspeição atendida pode apresentar o recurso ao superior dessa autoridade, que foi questionada acerca da sua suspeição. E esse recurso apresentado não vai ter efeito suspensivo. A gente vai falar de efeito suspensivo mais à frente, lá no final. Então, eu reservo o momento futuro do nosso curso aqui para a gente falar de efeito suspensivo. Mas, por hora, nós deixamos aqui essa colocação. O indeferimento da alegação de suspeição por parte da autoridade que foi arguída, ela que decide, pode ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Ou seja, alguém alega a suspeição, a autoridade diz que não é, e esse alguém entra com recurso para quem é superior à autoridade que disse que não era suspeita. Isso cai em prova. Recentemente, eu vi uma questão sobre isso, justamente batendo nessa questão aqui da possibilidade da apresentação de um recurso. Beleza? Então, impedimento de suspeição é um tema que tem uma certa frequência, então a gente tem que ficar atento. Vamos em frente. Próxima situação trabalhada na lei. Forma, tempo e lugar dos atos do processo. Cai em prova? Cai. Cai na literalidade, mais uma vez. Então, vamos resumindo. Forma. A forma nós vamos encontrar aqui no artigo 22. Artigo 22, ele tem ali o CAPT, trazendo a ideia do tal do informalismo, né? Os atos do processo administrativo, eles não têm forma pré-estabelecida, salvo se a lei exigir. Para quem serve isso? Para possibilitar que o administrado tenha acesso à administração. Se você fica exigindo muita burocracia, grande parte da nossa população não tem preparo para se expressar através da escrita. Ainda mais, peticionar alguma coisa. Então, a coisa vai ficar complicada. Então, vamos abrir espaço para que qualquer maneira de manifestação seja atendida. Até mesmo uma forma que o servidor tenha que ir lá e reduz a termo que a pessoa está pedindo. Porque, se não, muitos direitos não vão ser respeitados se uma burocracia extrema for estabelecida. Então, a lei, ela começa com essa ideia aqui, ó. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. Aí, o pessoal diz que normalmente é uma exceção ao princípio da solenidade, das formas e tal. Pode até ser, mas isso não é direcionado à administração. Essa flexibilidade, ela é direcionada ao administrado, para atender os interesses do administrado, que muitas vezes não vai conseguir, não tem condições de atender uma forma excessiva, uma burocracia excessiva. Essa é a ideia, tá? Se não, quando a lei expressamente exigir. Então, essa é a orientação inicial, tá? Do artigo 22. Nos demais parágrafos do 22, nós vamos encontrar parâmetros ligados à formalidade dos processos. Cai em prova? Cai. O que mais se destaca? Primeiro, você já deve ter ouvido falar, né? Reconhecimento de firma. Quando que eu vou exigir que um documento seja apresentado com firma reconhecida? Somente quando houver dúvida acerca da autenticidade da assinatura que ele está presente. Se o servidor faz a comparação da assinatura com o documento do cara e consegue perceber que é algo similar, pede para ele assinar na hora, é realmente a assinatura, tem que ficar inventando muita história. Só se vier uma... Existe uma dúvida justificável que se vai pedir o reconhecimento de firma. E, além disso, a autenticação. A autenticação, o próprio servidor pode fazer. Eu canso de fazer. Trabalhando com licitação, eu olho ali, não vai ter grandes prejuízos, a situação é tranquila, não tem porquê a pessoa apresentar um documento falso. A gente olha ali, autentica. Maiores cuidados serão estabelecidos em legislações específicas, mas a regra geral é que o servidor pode autenticar e que o reconhecimento de firma só vai ser exigido quando houver dúvida quanto à autenticidade. Tudo bem? Bom, e os demais parâmetros de natureza formal? Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, na língua portuguesa, no vernáculo, local e data de sua realização, e assinatura da autoridade responsável. Aqui, reconhecimento de firma. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida da autenticidade. Parágrafo terceiro, a autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo próprio órgão administrativo. Foi o que eu coloquei para você. E o processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente rubricadas. Ô, trabalheiro, né? Folha pra caramba, tem que ir lá carimbar, numerar, rubricar. Serviço público vive de carimbo pra todo lado. E todo processo tem que ter suas páginas numeradas. Beleza? Isso aí a gente aprende muito na prática. Em relação ao tempo, em que momento que os atos do processo administrativo devem ser desenvolvidos? Isso aí não é demais na resposta. Deve ser durante o expediente. Quando muito o ato pode se estender além do horário do expediente normal, quando se mostrar necessário. Não havendo prejuízo para a administração pública ou para os interessados, sendo mais satisfatória a término do ato, mesmo além do expediente, isso pode ser feito. Por exemplo, uma seleção de licitação pública presencial, um pregão presencial, ou uma concorrência, por exemplo. Estão todos ali reunidos para tomar decisão acerca de habilitação ou de julgamento de proposta. Então, está no meio ali, só falta um pouquinho assinar a ata, analisar alguns documentos, mas já deu seis horas. Para tudo, começa amanhã? Já está todo mundo ali. Vamos andar mais meia horinha, não tem problema nenhum. Desde que não fique demonstrado nenhum prejuízo. A gente vai encontrar isso aqui no artigo 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. É o que se espera, né? Tem grande novidade aqui. A diferença está aqui. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Então, vamos preservar com um pouco de razoabilidade, obviamente, a continuidade dos atos quando eles eventualmente venham a ultrapassar o horário pré-estabelecido. Não há problema nenhum. Tudo bem? Então, não há grandes coisas a serem questionadas a partir do artigo 23. Já em relação ao lugar, também não tem grande informação, mas antes disso, nós temos um prazo. Prazo geral de realização dos atos. Então, lembra que a gente montou aquele esqueminha lá dos prazos? Toda hora eu vou ficar falando deles. O primeiro prazo aqui que se apresenta é o prazo geral. É quando a lei não fixa prazo para alguma manifestação ou para a tomada de alguma providência, utiliza-se o prazo geral, cinco dias. Então, por exemplo, o processo foi encaminhado para o setor para fazer uma pesquisa de preço para lançar uma licitação. Não tem prazo para isso. Então, em regra, deve-se utilizar o prazo geral. Ah, o prazo foi disponibilizado para o setor retirar cópias de certos documentos. Então, você tem que voltar com o devido espaço em cinco dias. E assim sucessivamente. Se a lei não fixa um prazo para a doação de uma determinada providência, vamos utilizar o prazo geral do artigo 24. Então, o primeiro prazo que nós vemos, e toda vez que nós nos depararmos com o prazo, eu vou lembrar você dos demais. Então, vai fazendo seu maceteiro aí. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior. Esse prazo pode ser dilatado na forma do parágrafo único. O prazo previsto nesse artigo pode ser dilatado até o dobro mediante comprovada justificação. Então, o prazo pode ir até dez dias desde que fique devidamente justificado. Em relação ao lugar, também não há grande discussão, porque é um natural. Aonde que nós devemos fazer os atos do processo? No âmbito da repartição, aonde esse processo tramita. Mas nada impede que um ato seja feito fora. Por exemplo, uma oitiva de testemunha. A testemunha tem dificuldade de locomoção, mas a administração quer realizar essa oitiva. Ela pode se dirigir ao local onde a pessoa se encontra. Uma perícia médica, onde fica constatado ali que não há como locomover a pessoa para que ela venha ao órgão público se submeter à perícia. Não tem nada de mais, vai depender de uma boa vontade, mas não tem nada de mais que a perícia se desloque até o local desde que fique demonstrada a necessidade dessa providência. E a lei autoriza. Agora, quando esse processo pode levar a uma decisão que vem em prejuízo de alguém, a aplicação de uma sanção ou ao processo que envolva o litígio, o interessado, desde que exista o interessado no processo, ele deve ser notificado da realização desse ato processual fora das dependências para que, caso ele queira, ele possa acompanhar a produção desse ato. Então, olha só, artigo 24, mais uma vez, errado aqui, artigo 25 faz a correção. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de sua realização. Então, nada impede que seja feito em outro local desde que um eventual interessado ele seja notificado para acompanhar. Beleza? Então, item 12. Vamos para o 13. O 13 vem falando da comunicação dos atos. de que maneira que a administração pública vai se comunicar com os interessados no processo. Isso tem a ver com ampla defesa, tem a ver com contraditório. Para que os envolvidos, os interessados, aqueles que vão ter potencialmente atingidos o seu patrimônio jurídico com a decisão para bem ou para mal, dependendo da decisão que for tomada ao final, essas pessoas, elas possam acompanhar o processo regularmente. Bom, se você já estudou outros segmentos, outros segmentos do direito que trabalham com o processo, essa maneira de comunicação dos atos pode variar. Pode ser uma notificação, pode ser uma citação, a depender da circunstância. Só que a nossa lei de processo administrativo ela trabalha única e exclusivamente com o tema intimação. Então, para qualquer medida que se vai realizar no processo que exija a comunicação dos atos que foram produzidos ou que serão produzidos, o instrumento hábil a essa comunicação se chama intimação. Ok? E a gente vai encontrar isso a partir aí do artigo 26. O instrumento, então, é a intimação. Os artigos, então, que trabalham a intimação, eles vão indicar em que circunstâncias que se mostra necessária a intimação e de que maneira que uma intimação ela deve ser desenvolvida. e as formalidades da sua composição. Então, medidas objeto de intimação aqui no artigo 28. Então, devem ser objeto de intimação, ou seja, de comunicação aos interessados no processo. Os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres. Então, ele vai ter que cumprir certos deveres sob pena de punição ou de sanção. ONUS. O que é um ONUS? O ONUS é uma medida que, se ele adotar, pode vir em seu favor. Mas, se ele não adotar, não tem nenhum prejuízo. Fica a critério dele. Aquilo poderia lhe auxiliar nos seus interesses. Por exemplo, apresentar recurso. Se ele quiser apresentar, é um ONUS dele, uma faculdade que ele tem. Se ele não apresentar, qual é a consequência? Aquilo que foi decidido, mesmo que em seu prejuízo, ele vai se aperfeiçoar. que não foi feito o recurso. Aplicação de sanções ou outras restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Resumindo, atos de outra natureza de seu interesse. Era que bastava isso, né? Os atos de interesse dos envolvidos no processo devem ser objeto de intimação. Por quê? Dever, imposição de dever, ONU, sanção, restrição, exercício de direitos atividades são atos de seu interesse. Enfim, a gente tem que conhecer, né, todo o contexto do artigo 28, mas ele poderia se resumir apenas a essa última informação. Beleza? Então, esse aqui é o objeto de intimação. Depois nós vamos ver no artigo 26 quem deve intimar e o que deve conter nas intimações, a título de formalidade. Depois eu vou pedir que você faça uma leitura disso aqui. Deixa eu ver tudo, mas isso aqui é basicamente formalidade. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo, vamos imaginar o INSS no plano federal, ele decide um processo de aposentadoria por tempo de contribuição, favorável ou desfavorável? Essa decisão tem que ser intimada, tem que ser objeto de intimação do interessado. Então, o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo, no caso do INSS, deverá ou determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de dirigência, dependendo da consequência da decisão, consequência da medida que foi adotada no processo. E o que deve constar, identificação do intimado, finalidade, data, local e hora que tem que comparecer se for o caso, se utilizar de advogado se quiser, fazer se representar de uma forma geral, enfim, isso aqui são meras formalidades. Então, nós vimos o que tem que ser objeto de intimação e o que deve constar dessa intimação sabendo que o órgão competente por onde tramita o processo é o responsável por realizar a intimação. E por fim, de que maneira que a intimação ela pode ser feita? Vai aparecer aqui no 28, parágrafo 3º a 5º. Mas antes disso, o prazo, aparece um prazo aqui mais uma vez, que é um prazo relativo à intimação para o comparecimento do indivíduo que é intimado. E esse prazo para comparecimento ele tem que ser de 3 dias úteis antecedentes à data do comparecimento. Então, por exemplo, se hoje é uma segunda-feira e o cara tem que comparecer na sexta, eu tenho que intimá-lo no máximo terça-feira. Porque o prazo começa a contar do dia seguinte, 3 dias úteis. exclui da data do ato e inclui o dia final. Então, intimou na terça, quarta, quinta, sexta. Aí fechou os 3 dias úteis. Então ele tem que comparecer na sexta. Agora, se eu intimo na terça porque era comparecer na quinta, não está respeitando os 3 dias úteis. Só tem dois. Quarta e quinta. Tá? Então, prazo de antecedência de intimação para comparecimento. Você está convocando a pessoa para se submeter uma perícia, por exemplo. Está convocando a pessoa para ela participar de uma intima de testemunha. Temos aí o prazo de 3 dias úteis previstos. Então, no artigo 28, parágrafo 2º, a intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Lembrando, né? Prazo geral, 5 dias. Prazo para comparecimento, a partir da intimação, no mínimo, de 3 dias úteis de antecedência. Beleza? Bom, aqui, os mecanismos que são admitidos como forma de intimação. lembrando, a intimação é feita num dia, o prazo começa a contar a partir do dia seguinte. Então, artigo 28, parágrafo 3º, a intimação pode ser efetuada por ciência no processo. O que é ciência no processo? A pessoa assina nos autos que tomou conhecimento daquela circunstância que demanda alguma medida ou que seria passível de intimação. e então está solucionado. Exemplo, um processo de licitação onde ali é uma decisão acerca da habilitação em que vai surgir um prazo para apresentar recurso lá da lei 8.666. Prazo é diferente. O prazo para apresentar recurso lá é um prazo de 5 dias. Eu vou falar sobre isso quando a gente falar nos prazos recursosais aqui. Mas, enfim, lá são 5 dias úteis. A pessoa assina ali na ata ela já está intimada de que a partir daquele dia ela tem 5 dias úteis a contar do dia seguinte para poder apresentar o recurso. Então, não há mais nada a ser feito. A pessoa já tomou ciência nos autos. Se a pessoa não está presente aí as outras medidas vão se mostrar adequadas. Então, a intimação pode ser efetuada por ciência no processo por via postal com aviso de recebimento é o velho AR por telegrama que está meio em desuso ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Então, a certeza seria a confirmação do recebimento da intimação de alguma maneira. Uma mensagem eletrônica que vai pedir um retorno de confirmação do recebido é um meio idôneo. A gente já viu até, enfim, em vias judiciais a intimação através de WhatsApp. E como é que tem certeza que a pessoa recebeu? Tracinho azul, né? Tem aquele esqueminha? Um tracinho foi dois tracinhos chegou dois tracinhos azuis acessou viu confirmou o recebimento. Enfim tomara que não vire uma prática muito rotineira, não. Ainda não tem na lei, tá? Pode ultimar por WhatsApp só se você enquadrar aqui, né? Ou outro meio que assegure a certeza de ciência do interessado. Agora vai saber se o WhatsApp assegura essa ciência. Bom parágrafo quarto no caso de interessados indeterminados desconhecidos ou com domicílio indefinido a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Então a publicação é feita lá em diário oficial. Parágrafo quinto as intimações serão nulas quando feitas sem observância das preencuções legais. Então se não observou aquela forma se não adotou um meio idôneo que garanta que o indivíduo que deva ser intimado ele tomou conhecimento daquilo ali haverá uma intimação nula contudo o que cai em prova é o seguinte mesmo que ela não tenha sido feita ou tenha sido feita ilicitamente o comparecimento do intimado quando a destinação é convocar ele pra acompanhar ou pra comparecer supri a ausência ou a má intimação uma intimação feita ao arrepio das previsões legais em desacordo por sinal então olha complementando aqui o que está em amarelo as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais mas o comparecimento do administrado supri sua falta ou irregularidade tudo bem então é isso que nós temos em relação ao instrumento de comunicação no âmbito dos processos administrativos que se chama intimação o prazo da intimação para comparecimento é um prazo de antecedência de três dias úteis da data do comparecimento certas medidas são obrigadas melhor tem a intimação como sendo obrigatória para fazer valer a intenção com aquela medida a forma da intimação a lei coloca os parâmetros de exteriorização ou seja como a intimação ela deve ser composta e também esse aspecto final aqui está relacionado com os meios de intimação são esses três aspectos que podem ser cobrados de você em uma prova destaque especial para essa parte final do parágrafo quinto que talvez seja juntamente com o prazo o que mais aparece nas questões ok para a gente finalizar o atendimento o atendimento o desatendimento da intimação ou seja se o indivíduo ele não se porta da maneira como a administração pública ela espera isso não vai vir em seu prejuízo por quê? por causa do princípio da oficialidade do impulso oficial mesmo que o indivíduo não venha cumprir aquilo que a intimação espera dele aquela omissão ou a sua inércia não vai depor contra ele certas circunstâncias não tem jeito se o cara não cumpre uma intimação para comparecer uma perícia para obter uma aposentadoria por invalidez aí não tem como ir para frente mas se ele não comparece para prestar um depoimento não significa que ele admite as acusações ou as imputações que estão sendo feitas contra ele essa é uma linha a administração ela tem que buscar a verdade dos fatos atuar de ofício impulso oficial e esse artigo ele vai dentro dessa ideia artigo 27 o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos nem a renúncia direito pelo administrado se ele não faz o que deve ser feito quando isso se mostra necessário para que ele atinja o seu fim ou então se ele não comparece quando ele é acionado ou comparecer nada impede que aquilo que ele pretende obter seja concedido mas aí vai depender da boa vontade da administração no caso concreto mas enfim pela lei o que se deve esperar é isso aqui no prosseguimento do processo será garantido o direito a ampla defesa ao interessado sempre garantido por mais que ele não seja muito como é que eu vou dizer termo mais correto ele não é muito complacente com a administração não é complacente e não colabora não colabora com a administração talvez seja o melhor ter bom então a intimação fica aí para trás e agora a gente entra efetivamente no processo na instrução do processo não sei se você vai se recordar mas a gente faz aqui de novo como que funciona funciona assim não sei se você vai não sei se você vai se não sei se você vai se